Fala galera aí do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe hoje uma partida aqui do Harry Nelson Pillsbury, um jogador norte-americano lá do final do século XIX, começo do século XX, e ele tá jogando aqui contra o Simon Vinaver, você já deve ter ouvido esse nome na variante Vinaver, da defesa francesa. E aqui então, nós vamos conhecer o Harry Nelson Pillsbury, começando a playlist dele, que foi um jogador assim fantástico, ele começou tarde, começou aos 16 anos de idade, começou tarde pra quem quer realmente uma carreira, hoje em dia principalmente a turma tem que começar aí com 6 anos, 7, a estudar xadrez, pra de repente ir aos 13, 14 e se tornar grande mestre, se quiser ser top 10 do mundo. Mas para isso, começar aos 16 em geral é tarde. E no caso do Pillsbury, ele começou aos 16, só que aos 22 ele já tava jogando de igual pra igual com a turma toda, Tahash, Steinitz, os melhores jogadores do mundo. Ele teve uma carreira curta, teve uma vida curta também, mas deixou aí boas partidas. Vamos dar uma olhada então, o Pillsbury ele também era conhecido por fazer simultâneas, então tem até registro dele jogando contra mais de 20 pessoas ao mesmo tempo, ele jogava xadrez, jogava damas também simultâneo, junto com xadrez, e ainda um jogo parecido com o Bridge. Então ele, tudo junto, tudo ali e tal. E também um fato curioso sobre ele é que uma vez ele precisou, fizeram um teste com ele pra memorizar uma lista, assim, eram 30 palavras dificílimas, palavras científicas, palavras assim, exceções do dicionário e tal. Ele leu por alguns minutos aquela lista, e depois ele falou de frente pra trás, de trás pra frente, e até no outro dia, quando perguntaram, ele continuou lembrando. Vamos dar uma olhada então, o Harry Nelson Pillsbury contra Simon Winover. Vamos lá. Aqui o Pillsbury abre com o peão da dama D4, temos D5, C4, é o gambito da dama, e aqui E6, o gambito da dama recusado. Deixa eu baixar um pouquinho o som das peças aqui. Muito bem. Cavalo C3, C6, E3, e agora cavalo em F6. Então aqui, as pretas foram pra essa formação de semi-eslava, né, solidificando bastante aqui o peão central. Cavalei F3, cavalo de bem D7, bispo D3, e aqui bispo D6, né, hoje em dia se joga muito a variante merano aqui, né, com peão toma, bispo toma, e aí pode jogar um B5, né, a turma joga bastante isso hoje em dia. Bispo D3, por exemplo, e aí dá pra jogar A6, ou bispo B7, e em algum momento jogar com C5. É uma boa abertura aí pras negras. Mas aqui o Vinaver preferiu simplesmente seguir com bispo D6. Temos Roque, Roque, e agora E4 pelo Pillsbury, né, então, pelo menos aquela variante que a gente viu das negras, as negras tem C5, tem um contra-ataque, né, mas E4, agora as brancas tem um centro muito forte. A partida seguiu com D por E4, cavalo por E4, cavalo por E4, bispo por E4, e agora cavalo em F6 atacando o bispo, e o bispo volta pra C2. H6 aqui pelo Vinaver impedindo a entrada do bispo aqui na casa de G5, temos bispo em E3, e agora torre em E8, desenvolvendo aí a torre, né, as pretas ficam com um problema aqui, que é o bispo de casas claras, né, ele não fica muito claro onde é que esse bispo vai ser desenvolvido. E aqui o Pillsbury segue, então, com Dama D3, já com de olho aqui na casa de H7, escravizando o cavalo aqui na proteção de H7, a partida seguiu com Dama C7, e esse lance vai custar caro agora para o Vinaver, porque C5 foi jogado, a ideia, claro, era fazer uma pressão aqui em H2, mas agora C5, e esse bispo não tem uma boa casa. Talvez bispo em F4 aqui ainda protegido pela Dama, mas na partida seguiu com bispo em F8, e agora sim cavalo entra aqui na casa de E5, né, então tudo que as brancas queriam era conseguir esse cavalo bem centralizado, dá para ter ideias, inclusive de cavalo G4 para tentar tirar o cavalo daí, consequência de mate, a posição é delicada, e o Simon Vinaver complica tudo agora com bispo por C5, olha só o que ele está querendo, ele está querendo desviar aqui o defensor do cavalo, se livrar desse poderoso cavalo, e aqui então o Pillsbury vai para o melhor lance da posição, aqui um lance surpreendente e muito bonito, bispo por H6, Rafael, o que está acontecendo agora? Porque bispo aqui eu até entendi, se o peão capturasse o bispo estaria caindo o cavalo, mas agora o que esse bispo por H6 tem a ver com essa história toda? É que aqui realmente a ideia é expor o rei, escorregar a dama aqui, por exemplo, aqui a partida seguiu com o bispo por D4, trazendo muitas complicações, mas se tivesse capturado aqui o bispo que não foi jogado, viria dama G3 cheque, e aqui teria que jogar cavalo G4, para você ter ideia, cobrir aqui esse cheque com o cavalo, porque se jogasse em rei H8, por exemplo, estaria vindo cavalo G6, olha que violência, e aí depois de F por G6, dama aqui por C7, ganhando a dama, então aqui teria que jogar por isso, que aqui depois de dama G3, teria que jogar cavalo G4, desviando a dama aqui dessa diagonal, e aí sim depois de dama por G4, rei em F8, torre de F1, e as brancas teriam uma posição melhor, o peão está atacando o bispo, o peão está protegido aqui pela dama, o rei está exposto, e a gente teria aí uma posição bem melhor, e talvez até já, por que não vencedora aí para as brancas, mas a partida seguiu de forma diferente, seguiu aqui com bispo por D4, e agora temos aqui dama por D4, e G por H6, legal, Vina Verde desviou a dama aqui, não tem mais cheque na coluna G, mas agora dama em F4 foi jogado, fazendo pressão em H6, fazendo pressão em F6, temos cavalo D5 atacando a dama, dama por H6, e agora F6, legal, Simon Vina Verde está brigando aqui, liberou a segunda horizontal aqui para a dama, está atacando o cavalo do Pillsbury, e o que jogar nessa posição então, será que vale a pena recuar aí o cavalo, permitir as pretas trocarem tudo aí, e aliviarem a pressão, nada disso, aqui o Harry Nelson Pillsbury começa, segue brilhando com F4 agora, olha que legal, entregando o cavalo, mas dando espaço para a torre poder jogar, e tentar ataques de cheque mate, a partida seguiu com torre E7, trazendo mais aqui, ouvir a Verprevendo já, a tempestade traz mais uma peça para a defesa, aqui realmente não dava para capturar esse cavalo, aqui as brancas tem sequência vencedora, primeiro com dama G6, depois de rei F8, F por E5, cheque, e aí já era, rei E7, por exemplo, dama G5, cheque, rei D7, torre F7, cheque, torre E7, protegida aqui pelo cavalo, torre por E7, cavalo por E7, puxa, as pretas se seguraram, só que não, torre D1, cheque, ah, mas aí cavalo D5, mas aí a perseguição continuaria, com dama, aqui em G7, e aí, enfim, se rei E8, bispo G6, cheque, jogando o rei lá para a coluna D, e aí se rei em D8, viria dama, aqui em F8, cheque, e depois de rei D7, teria cheque mate em 1, aqui com dama E8, cheque mate, né, ah, Rafael, mas rei E8 foi ruim, né, convidou o bispo aqui, rei E8 aqui foi ruim, porque convidou o bispo, rei D8 já, as pretas seguram tudo, aqui as brancas ainda teriam essa continuação bonita, aqui, torre por aqui, por D5, cheque, e depois de C por D5, dama EF8, cheque, rei D7, e aí, com uma torre a menos, né, bispo A4, cheque, só que aí o rei não teria mais, para onde ir, dama C6, e aí, dama D6, cheque, a dama não pode capturar, a dama está cravada, e depois de rei E8, bispo por C6, B por C6, dama por C6, e está caindo a torre na sequência, puxa Rafael, será que o Pillsbury viu tão longe assim, né, a gente, tudo com esse lance F4 aí, talvez não, né, mas o ponto todo é que aqui você está trazendo mais uma perca, e você não tem muito o que contar a peça, né, não tem problema você sacrificar esse cavalo, sendo que o bispo e a torre não estão jogando, você está trazendo mais uma peça, o rei está exposto, então aqui você não precisa nem fazer muito cálculo para jogar F4, tem gente que gosta de fazer cálculo ali, no mínimo detalhe, né, tem gente que gosta ali de calcular todas as variantes, e tudo bem, está tudo certo, mas não precisa ser assim, você pode jogar de forma mais intuitiva também, depende muito do estilo de cada um, né, mas aqui dá para perceber que tem esses ataques aqui em geral, né, agora, tem gente que não gosta de errar, né, de jeito nenhum, faz ali todos os cálculos e tal, então o xadrez é assim, aí usa mais tempo, né, e está tudo certo, mas aqui, o Mikhail Tal era um cara que tinha esse estilo mais intuitivo, né, ele calculava, claro, ele tinha um poder de cálculo absurdo, mas na maioria das vezes, ele calculava apenas para validar um lance que ele já via, né, tamanha a experiência dele, tamanha o estudo, tamanha a genialidade, o Kasparov dizia, o Mikhail Tal vê os lances, né, então, mas a partida seguiu com F4, agora a torre E7, o Vina Verprefere trazer mais uma peça para defender o rei, e agora, mais um lance forte aqui, cavalo G6, o lance de arremate da partida, cavalo G6, olha isso, né, atacando a torre, mas dando suporte aqui, para as casas de H8 e F8, é muita ameaça, não dá para fazer nada em relação a isso, e por isso que nessa posição aqui, o Vina Verabandonou, né, vamos ver algumas coisas, torre G7 não segura tudo aí, Rafa? Não, tem mate em dois, né, dama H8, rei aqui em F7, dama em F8, notem que o cavalo, aqui protegido pelo bispo, né, então aqui seria a sequência de checkmate, ah, mas aí daria para jogar então F5, aqui bloqueando o bispo, aí poderia seguir com dama em F8, check, rei H7 e torre F3, aqui é mortal, depois de torre G7, por exemplo, torre G3, dama B6, check, porque não ganharam mais um lance, né, rei H1, bispo D7, atacando a dama aqui com a torre, né, fazendo um ataque descoberto, mas aí tem mate já, torre H3, check, rei para o G6, torre G3, check, fazendo raio X em G7, rei H5, dama para o G7, e não tem como evitar as três ameaças aqui de checkmate, ou dama H7, ou torre H3, ou dama G5 mate, né, o que vai jogar aqui? Não tem realmente, tem como jogar um dama G1 só para ganhar mais um lance, brincadeiras à parte, qualquer lance, né, e aí você escolhe aqui o checkmate que você quer dar, então por isso que depois aqui de cavalo G6, o Simon Vinaver abandonou aí essa partida, que vitória, né, de Harry Nelson Pillsbury, iniciando a nossa playlist aí de Pillsbury, um grande jogador, realmente carreira curta, mas carreira brilhante, principalmente aí nos anos de 1895 e 1896, ele ganhou muitos torneios importantes que ele jogou, ganhou Hastings, que era um torneio fortíssimo, o torneio mais difícil do mundo e tal, então realmente, é rápido, né, é rápido, começando aos 16, já aos 20 e poucos anos de idade, brilhando aí dessa forma, né, aqui vamos dar uma olhada no relatório, aqui o relatório foi bem maldoso aqui com o Vinaver, né, foi, foi bem rigoroso aqui com o Vinaver, né, 15.6% de precisão, poxa vida, né, acabou com, se o Vinaver tivesse Stockfish nessa época, ele ia abandonar o xadrez, né, porque 15%, se jogasse aleatório, talvez desse melhor, né, a precisão dele, mas aqui 98% de precisão para o Harry Nelson Pillsbury, realmente uma precisão altíssima, né, um erro apenas, e aqui o adversário errou um pouco mais, né, mas vamos ver aqui, tirando a maldade, né, vamos ver aqui algumas, algumas situações onde poderia ter sido diferente, eu acho que aqui mais na abertura, tá, pessoal, vamos comentar um pouquinho aqui na abertura, dama C7, eu acho que foi o início de todos os problemas aí do Vinaver, permitiu C5, aqui, é, seria muito bom o lance B6, porque, além de dificultar aqui o lance C5, as pretas precisam desenvolver esse bispo aqui de Casas Claras, né, então, isso permitiria jogar, por exemplo, o bispo A6, né, por exemplo, torre de A em D1 aqui, bispo A6, ó, e aí não tem mais C5, né, o bispo fica pressionando, as pretas desenvolvem mais as peças e estão se segurando, torre de F1, aí sim, dama C7, então, depois de B6, bispo A6, aí sim, dama C7 seria um lance interessante, e aqui tá tudo certo, tá bem equilibrado, tem chances aí para os dois lados, né, então, acho que o primeiro problema foi esse, dama C7, sem resolver o problema do desenvolvimento do bispo de Casas Claras, e, além de tudo, permitindo aqui C5, né, então, dama C7, depois de C5, talvez, aqui, bispo F4 fosse considerado, bispo F8 é um lance bem passivo, né, tira a casa do rei, e deixe esse bispo de Casas Escuras ficar com bastante atividade, né, aí vem o cavalo E5, e agora, bispo por C5, veio com essa ideia interessante, mas não contava com bispo por H6, né, então, aqui, talvez, torre D8 fosse um pouco mais sólido, aí, mantendo a pressão no peão central, ameaçando o bispo aqui por C5, cravando aí o peão central, né, e aí, depois de cavalo G4, por exemplo, poderia seguir com bispo E7, cavalo por F6, bispo por F6, dama H7, cheque, puxa, parece que as brancas estão muito bem, em F8, de fato, as brancas estão melhores, né, aqui já, já, já tá tarde pra tentar acertar o lance, aquele torre D8, mas as pretas estão se segurando, não tá tendo ataque de mate, nem, nem de nada disso, quem sabe, a longo prazo, as pretas conseguem trocar umas peças aí, e tentar empatar, né, é, mas, então, ainda aqui, torre D8 daria pra ter sido jogado, bispo por C5, não contava com esse, golpe aqui muito forte do Pillsbury, né, e aqui realmente não tem mais o que fazer aqui, se tentar ainda um torre D8, vamos falar assim, né, as brancas ficam bem, dama G3, cavalo H5, defendendo mate, aqui um G7, dama H4, por exemplo, bispo por D4, poderia seguir com torre de F em D1, aqui cravando o bispo, né, a torre estaria aqui atacada duas vezes, então cravando o bispo, aí poderia seguir com G por H6, torre por D4, torre por D4, dama por D4, cavalo em F6, as pretas teriam segurado aí o checkmate, né, mas a posição seria melhor pras brancas, não existe milagre, né, a posição já tava ruim, não tem como igualar, né, aqui as brancas é só jogarem de forma precisa, torre D1, cavalo D5, torre D3, e mais uma vez as pretas vão ter problema aqui, por conta do rei exposto, né, apesar dos peões a mais aí, as pretas teriam dois peões a mais nessa linha, mas o bispo não está jogando, o rei, a torre não está jogando, e o rei está exposto, então por esses motivos todos, o Pillsbury continuaria aí com vantagem numa linha como essa, mas por tudo isso, né, eu acho que foi por isso que a Angine foi bem, é, linha dura aí com o Vinna, ver, né, a cada lance ele poderia ter postergado um pouquinho mais, ele foi se afundando aí a cada lance, mas gente, isso é normal, acontece as posições quando são difíceis, né, é muito complicado você achar esses recursos, né, então aqui realmente a Angine puniu aí, como a partida teve poucos lances, né, acabou aqui no lance 21, com o cavalo G6, os poucos lances que o Vinnaver fez, a Angine não gostou, aí massacrou, deu aquela, aquela precisão baixa pra ele, mas é isso, uma bela vitória aí do Pillsbury, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente segue aí com a nossa playlist, com mais partidas do Pillsbury, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí pra todos vocês, e até a próxima, valeu! Tchau!